Vamos agora, vamos agora, para o tema dos últimos 15 dias aqui em Alagoas. O impasse da eleição para governador tampão e vice-governador de Alagoas, que a gente achava que ia acabar domingo, ainda continua, né? No início da tarde de hoje, o ministro do STF, Nunes Marques, pediu vistas e suspendeu o julgamento da ação sobre a reabertura do prazo para a eleição, mantendo assim o pleito neste domingo. Vamos saber com a repórter Beatriz Lacerda, as últimas informações desse impasse, desse capítulo dessa novela. Bia, assim que foi o pedido de vistas, muita gente achou que a eleição ia ser cancelada, mas depois a própria assessoria do ministro afirmou que não. O pedido de vistas é porque esse fato, que está sendo julgado agora, não vai só decidir uma situação aqui de Alagoas, mas pode gerar uma jurisprudência para outras situações no futuro, né? E é para isso que o STF geralmente é acionado. Então, como foi um pedido de vistas, continua valendo a decisão do ministro Gilmar Mendes, né? A decisão monocrática, não é isso, Bia? Isso mesmo, você contextualizou muito bem, viu? Para a gente iniciar esse assunto, que é um pouquinho difícil, eu confesso, mas é bem isso que você explicou. A liminar do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse processo da eleição indireta aqui no estado de Alagoas, ela continua valendo, ela está válida sim. O que é que aconteceria de manhã, se tivesse havido a sessão extraordinária lá no STF? Era que os outros ministros, né? O pleno, eles iam decidir, analisar, julgar a decisão que já tinha sido tomada, primeiramente, em decisão monocrática, por Gilmar Mendes. Então, eles iam confirmar ou não a decisão do ministro Gilmar Mendes. Essa sessão em que esse pleno iria avaliar a liminar do Gilmar Mendes, ela não aconteceu, realmente. Mas, a liminar, ela já dizia que a eleição tinha que ser retomada imediatamente. E assim fez a Assembleia Legislativa de Alagoas. Eles reabriram o edital, fazendo as mudanças necessárias e marcando já para domingo essa eleição. Então, muito embora não tenha havido hoje essa sessão extraordinária de manhã, em que o pleno do STF iria analisar, melhor, se debruçar, né? Para analisar a decisão do colega Gilmar Mendes. Mas a decisão dele continua valendo sim. Não tem nada que prove o contrário, nenhuma outra decisão contrária. Essa foi a última, mas importante. Decisão mantida até agora. Mas isso pode mudar sim, viu? Eu já vou falar aqui com Gustavo Ferreira, que é o nosso especialista para assuntos de direito eleitoral. E está sempre aqui ajudando a gente a entender esses processos, né, Gustavo? Porque você estava me dizendo que está sim, está mantida para domingo. Mas daqui para domingo, alguma coisa ainda pode mudar? É possível ainda que, evidentemente, os partidos que entraram com essa ação no STF peçam a suspensão da eleição porque o julgamento não foi concluído. Então, estamos falando no campo das possibilidades, né? É até uma brincadeira. A novela abre espaços para as possibilidades. Então, é possível haver esse pedido para que não haja a eleição marcada no domingo, tendo em vista que o julgamento não foi concluído. Mas pedir não quer dizer que vai ser atendido. Pede-se. Pode ser atendido, né, suspende ou não ser atendido. Se os partidos que entrarem com a ação ainda quiserem fazer uma discussão perante o Supremo sobre esse tópico. Só para o pessoal entender em casa, por que que o ministro, né, o Nunes Marques, suspendeu hoje esse julgamento que iria ocorrer? A pergunta é excelente. Esse julgamento é um tipo de julgamento diferente. É chamado de sessão virtual. Não tem aquela do advogado estar presente, fazendo sustentação, os ministros estarem juntos. É como um grupo de WhatsApp, o ministro põe o voto e os outros entram dizendo se concordam, não concordam, concordam, não concordam. Nesse sistema, se alguém fala, opa, eu quero vistas, quer? Quero analisar o caso melhor, automaticamente o julgamento é suspenso. E a motivação dele para isso, para pedir vistas no processo? A informação que nós recebemos, que vimos pelo STF, né, o STF, inclusive, publicou a nota sobre isso, é que seria para analisar a questão do voto aberto. Seria voto aberto, voto fechado. E até já antecipando que seria uma análise para questões futuras. Não seria um ataque, em princípio, né, pelo menos segundo o gabinete do ministro Nunes Marques, não seria uma questão para essa eleição de Alagoas, mas para eleições vindouras, eleições futuras, que tratem sobre esse caso. A Alagoas, eu sei que para a gente que está em Alagoas é terrível essa situação, mas para o meio jurídico vai servir de parâmetro para as próximas eleições que vieram, né? Seja a chamada jurisprudência, né, vai criar jurisprudência para que nas próximas ocasiões em que um Estado precisar realizar uma eleição indireta, todo mundo já saiba mais ou menos qual vai ser o molde, o modelo dessa eleição, né? Não vai caber mais a cada Estado dizer como é que vai funcionar dentro das suas próprias leis, né? Na verdade, todo mundo vai ter que fazer como diz o Supremo, se vai ser fechado, se vai ser aberto o voto. Por enquanto, permanece a ideia do voto aberto nominal, né? Domingo, voto aberto nominal na eleição indireta aqui em Alagoas. Exatamente. Na verdade, a ideia é dar ao norte justamente porque é que o Estado pode regular, e pode algumas coisas, e o que não pode. E a discussão do voto aberto segundo que o gabinete do ministro Nunes Marques falou, é um dos pontos que ele quer avaliar se cabe ao Estado efetivamente ou não cabe. Hoje, o entendimento do Supremo, inclusive, dito isso no voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes, né? Tanto na cautelar quanto no voto que ele apresentou, é que caberia o Estado decidir se a votação é aberta ou não. Então, o que a gente tem que fazer agora é esperar que essa sessão seja marcada, né? Essa sessão virtual em que eles vão decidir isso. E a eleição indireta, domingo, ela pode vir a ser anulada no futuro, o resultado dessa eleição, só porque essa sessão extraordinária não foi feita antes, a sessão do STF? Vamos lá. Quando pergunta pode do direito, é o diabo. É complicado. Ela pode ser, falando possibilidade, ser anulada a eleição, não pelo julgamento não ter sido concluído. Mas, quando retornar ao julgamento, por exemplo, se entender que a votação tinha de ser fechada. E aí se fez eleição com votação aberta. Então, a FETA pode, pode, né? Retroagir para anular a eleição de Alagoas. É o campo das possibilidades, né? É quase aquelas séries de heróis, né? E se isso acontecer, se isso e aquilo, é mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. Bom, Gustavo, e não tem previsão, né? Para que essa sessão extraordinária do STF seja marcada ou aconteça. Já tem previsão? Não, ainda não foi sinalizado, mas como um caso, é um caso muito urgente, né? Tanto que a gente, o ministro Gilmar Mendes pediu, o presidente deferiu no mesmo dia, em menos de 48 horas, 72 horas, já estava a sessão marcada. Então, acredita-se que assim que o ministro Nunes Marques retornar com a vista, porque ele não tem prazo para ir, quer dizer, em tese tem um prazo de 5 dias, mas pode ultrapassar um pouco. Assim que ele retornar com as vistas, já seja marcada a continuidade da sessão extraordinária. Então, vamos fechar a ideia aqui do seguinte, né? O apelo para que a eleição ocorra é grande também, né? A gente acredita que os ministros, eles também têm essa sensibilidade, né? De perceber que já está virando um embrólho, né? Uma série, uma novela, como todo mundo brinca por aqui. Então, as pessoas já acabam ficando até mais confusas do que já estão, porque já é um processo tão atípico, né? Então, você acredita que os ministros realmente vão considerar que, do jeito que acontecer domingo, vai ser válida a eleição, ela vai ficar mantida? Que nada mais vai impedir a realização desse pleito? Direito é complicado. Mas eu acredito que caminha para isso até pela maioria que já estava sendo composta na votação de cinco ministros favoráveis a eliminar do ministro Marqueira Mendes. Então, cinco votaram a favor. Cinco votaram a favor. Você caminhava já para ter essa definição. Acredito que vai continuar nessa linha, mas... Ainda quantos não tinham votado? Seis. Era a maioria, né? Precisaria de mais um para formar a maioria. O que não quer dizer nada, porque se o julgamento não foi concluído, alguém pode mudar de opinião. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. E não é uma probabilidade. Para você, não há uma probabilidade? Algo mais sensato? A tendência é confirmar a eliminar. A tendência é essa. Mas eu gosto de brincar muito, Bia, dizendo que o direito, tudo pode acontecer, inclusive nada. A tendência, nesse primeiro sentido, seria a confirmação da eliminar e a eleição do dia 15 valer. Gustavo Ferreira, especialista em direito eleitoral, explicando, traduzindo para a gente, né, Edson, essas minúcias desse processo eleitoral tão atípico como é uma eleição indireta em que os deputados é que vão votar nas chapas concorrentes aos cargos de governador tampão e vice-governador tampão do estado de Alagoas. Toda a população já está querendo saber. E aí, qual vai ser o nome, né? Quem é que vai finalmente vencer e sentar lá na cadeira do chefe do Poder Executivo, pelo menos até o mês de dezembro, né? Que é o período em que quem vencer a eleição agora vai poder ficar. É um governador interino, digamos assim, até que o que vai ser votado pela população na eleição direta, né, da população vai ser escolhido agora, em outubro. E esse que foi escolhido pela população em outubro é que vai governar a partir do próximo ano, né, de 2023. Mas de agora até dezembro são os deputados que vão escolher, vão votar e espera-se que agora, domingo, dia 15 de maio, à uma da tarde, na Assembleia Legislativa do estado de Alagoas. Edson. Obrigado, Bia. Agradeço mais uma vez ao professor aí pelos esclarecimentos. Tudo muito didático. Acho que dá para a gente explicar um pouco melhor essa confusão, esse embrólio, como você bem falou, da eleição. Vamos ver o que é que vai dar. Obrigado, Beatriz Lacerda, ao vivo com a gente, com as informações. Obrigado.